Amigo, nós estamos aqui no Caracol. Olá amigos do Bastidores, que acompanha essas informações, vocês que estão acompanhando o Mutirão do Zé aqui na região da Vila do Espírito Santo, na região aqui de Pimenta, nós estamos no sítio Malhada, a estrada principal do sítio Malhada, olha como é que está, estava ruim, há muito tempo essa estrada não estava sendo revitalizada, agora com o pedido do povo, da população, representam essa região aqui, os agricultores, as máquinas do Grupo Almeida vinieron e fizeram, revitalizaram. Obrigado. 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 Obrigado.